Fala galera, tudo tranquilo? Eu espero que vocês estejam indo atrás de tudo o que desejam. Aqui quem fala com vocês é o Salão. E é o seguinte galera, eu vou trazer mais um guia de troféu aqui pra vocês do Call of Duty Modern Warfare 2019. O troféu dessa vez é a novela das oito. O que consiste esse troféu? Você vai ter que realizar ao menos uma baixa com oito armas diferentes ao completar a fase, entendeu? A fase doze, Antigos Camaradas, certinho? São doze armas no total que eu consegui achar aí no jogo pelo menos galera, então dá pra fazer tranquilamente. Eu tô deixando o nome das doze no canto esquerdo do vídeo aí que vocês já estão vendo, né? E é o seguinte galera, eu vou ganhar o troféu ali na hora que eu saí com a van, certinho? Porque eu não gravei o resto. Então, só que vocês vão ganhar depois que vocês interrogarem o açougueiro, certinho? É a hora que completar a fase, beleza? Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Falou, valeu e até mais! Se inscreve! Vamos equipar e montar a prontidão. O relógio tá andando... Por aqui. Qual é o tempo previsto? Algumas horas ou menos. Equipado? Foi o melhor que consegui em cima da hora. Fechores, munição, nada de clarão. Bom trabalho, Nick. Côncava ponto 40. 150, Grim. Seu favorito. Esconde isso. Se juntem no armazém. Copiado. Traga o pacote. A caminho, capitão. Eu sei que você quer acabar com o açougueiro de vez. Nenhuma cova é fundo o suficiente pra esse merda, senhor. Você terá a sua chance. Mas agora a gente precisa do açougueiro vivo. Dimitri, minha... Calma, Garrick. Você vai entregar a gente. Vamos varrer os guardas pra não alertarem os outros. Depois vá pra porta dos fundos. Ok. Arma só no meu sinal, não antes. Calma, amigo. Temos autorizações. Mostra pra ele, cara. Muito bom. Nicolai, lixo no beco. Trouxe sacos. Você perci tudo. Porta, sargento. Para a frente. Contigo, sargento. Vamos. Não atira de qualquer maneira. O açougueiro vai nos levar a Hadir. Precisamos dele vivo até lá. Afirmativo. Amarelo. Atrás da mesa. Agradecimentos especiais ao nosso novo soldado, que tem vontade de ver. Hadir. Todo seu. Não elimine o açougueiro. Estarei orgulhoso de você. Por lá, seu grato. O açougueiro vai fugir. Limpo. Área limpa. Lá atrás dele. Fica aberto, Gary. Que não perde ele. Não deixe passarem. Bota eles. Fora. Lá do baixo. Última chamada, rapazes. Não deixa ele escapar. Fica aberto. A porta da rua está aberta. O açougueiro está fugindo. Silêncio, cuidado onde atira. Fulta a merda! Nicolai, o alto está indo para o lado. Se deparei para a extração. Copiado. Estou de lá, apriando. Gol. Com os tiros, claro. Bola na gente. Cabe, desligo. Vai nele. Eu vou por fora para interceptar. Entendido? Silvio, vai te dar. Bola na sua cabeça, seu filho da puta. Cabe a briga. Eles vão morrer. Por causa de você. Sargento. Eu estou bem, senhor. Alvo em movimento, beira do rio. O açougueiro está passando pela ponte, sargento. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Contato, veículo, à frente. Merda, eles têm o RPG. RPG abatido. Limpo. O açougueiro está fugindo atrás dele. Mais rápido. Ele está empurralado. Mantenha o perigo. Guardo, depois da cerca. Ele está fugindo. Ele está cortando o caminho pelo café. Feira do rio. Sul, onde é você? Fica perto, Gary. Que não perde ele. Cuidado com os reforços. Onde é que eles estão vendo? Ele está fugindo. Ele está fugindo. Esquerda, não perca ele. Ele está indo para o rio. Pegamos ele. É difícil correr ferido, não é? É só um arranhão. Levem ele para o pulgão. Quem são vocês? Os meus homens mandarem suas cabeças de volta para suas famílias. Vai te foder, seu merda. Pequeno problema. Qual? O motor está meio... Para baixo. Faça o carinho do mesmo. Cubra a gente, Gyle. Vamos acender ele. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL